As novas instruções normativas para a produção de leite entrarão em vigor a partir de 30 de maio. As regras aumentam o grau de exigência das áreas produtiva e industrial do setor lácteo. Para discutir esse assunto, uma série de reuniões estão sendo realizadas em diversas regiões do Estado. Porto Alegre, Passo Fundo e Lagiado sediaram a primeira rodada de eventos promovidos pelo Sindilat, o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. Autoridades, técnicos, produtores, estudantes e profissionais da área participaram de reuniões para debater as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura, que entrarão em vigor a partir de 30 de maio. A produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru terão novas regras para produtores e indústria. As IN-76 e 77 vão trazer grandes melhorias na qualidade do leite. O Ministério da Agricultura tem uma grande expectativa em relação à implantação dessas novas diretrizes. Elas trazem mudanças tanto para a indústria, na temperatura de recepção do leite, na conservação do leite no silo, em contagem bacteriana, quanto para o produtor, que deve entregar o seu leite com no máximo 300 mil de contagem bacteriana. O produtor, a partir de junho, vai começar a compor uma média geométrica trimestral com as análises da RBQL, as análises mensais que são coletadas pela indústria. Em junho, julho e agosto, ele vai formar a primeira média geométrica trimestral. Depois, com os meses de setembro e outubro, essa média dos três meses tem que ficar abaixo de 300 mil para o leite continuar a ser recolhido. Se, eventualmente, algum produtor não conseguir se adequar e tiver uma suspensão de leite, da coleta do leite, esse retorno para a entrega do leite é muito rápido. Basta uma análise de leite e o produtor se adequa. Então, são medidas simples de higiene, de temperatura, principalmente de higiene. Ele consegue que o leite dele atenda até os 300 mil, uma única análise, sem precisar compor a média, esse produtor retorna à entrega do leite. Então, o que o Ministério pretende? De preferência que ninguém seja suspenso, que todos consigam se adequar nesse prazo, porque já tivemos seis meses desde a implantação, temos mais cinco meses até ela efetivamente entrar em vigor. É uma média geométrica, que ela é muito mais favorável, mais fácil de ser cumprida. E não se mudaram os padrões. Esse padrão de 300 mil de contagem bacteriana, ele já vem desde 2014 com esse padrão para ser adequado. Então, se espera que haja um trabalho agora suficiente para que nenhum produtor seja suspenso. O padrão, ele não mudou. Ele é exatamente o mesmo no rigor. O que existe agora é uma ação em relação àquele leite que não está cumprindo o padrão. Esse é o maior rigor. Então, com certeza, o que vai acontecer? Não vai chegar um leite na indústria que não atenda a esse padrão mínimo de qualidade. Então, para o consumidor, se espera um leite melhor, produtos de melhor qualidade, maior rentabilidade para a indústria. O Brasil começar a se tornar um exportador, ao invés de só um importador de leite. O que é muito bom para o produtor, porque vai melhorar o preço de leite, vai aumentar a demanda por leite no país. E para o produtor, uma profissionalização. Se espera também muito uma assistência técnica real da indústria para o produtor. E nisso, os órgãos como o EMATER vão ser essenciais para levar essa informação técnica ao produtor. Porque está se falando só em contagem bacteriana, que é o número de bactérias que contém no leite. É muito fácil de ser corrigida. Então, o produtor não exige um grande investimento, não exige uma grande tecnificação. Um produtor que faz uma ordenha manual, ele pode atingir esses parâmetros. Nós temos diversos desafios e trabalhos a serem feitos. É continuidade daquilo que já se fazia, mas veio apertando um pouco mais. A questão da temperatura é uma que ajuda a indústria, mas precisa que você tenha a infraestrutura necessária de energia elétrica de qualidade no interior, de restriadores com capacidade adequada, para que você possa ter um leite já restriado na casa do produtor, que chegue na temperatura que a IEN determina que seria 7 graus. Esporadicamente, em 9, mas nós vamos trabalhar com a missão de chegar aos 7. Isso, para nós, a indústria, ajuda, para ser bem sincero, porque dentro da indústria, eu vou ter que resfriar menos, o leite chega com uma qualidade melhor, chegando com uma qualidade melhor, eu posso fazer um leite que, um produto derivado do leite, que possa ter mais vida útil na prateleira, no supermercado. Então, isso traz o benefício. Da questão da CBT também, que limita em 300 mil para o produtor, dentro do nosso ciclo 900 mil, esse é um desafio que tem que ser trabalhado muito forte, com bastante assistência por parte de indústrias e cooperativas junto ao produtor, para que ele possa produzir um leite limitado a 300 mil de CBT, na média geométrica de 3 meses. E fica o desafio da indústria de não deixar esse leite ultrapassar 900 mil de CBT nos cilos, que é um desafio. Por que é um desafio? Porque nós temos que fazer 50 coletas para encher um caminhão, esse caminhão vai num posto de resfriamento, que lá descarrega, que resfria, que depois vai para um silo, que de um silo vai para um caminhão maior, que esse caminhão maior vai para a indústria, que a indústria tem que descarregar, resfriar novamente e botar num silo. Então, esse leite vai sofrendo por uma série de processos, que ele tende sempre a aumentar o índice da CBT. E nós temos o desafio de fazer com que esse leite não ultrapasse 900. Então, tem muito trabalho a ser feito. O que isso traz de benefício dentro da pergunta que você me fez também? Se eu tenho um leite de melhor qualidade, eu consigo também ter uma conversão melhor. Eu consigo usar mais horas de trabalho de máquinas sem eu parar. Exemplo, se eu fizer um leite UHT, em vez de trabalhar 24 horas, eu consigo trabalhar 30 horas sem parar as máquinas, eu vou fazer menos tempo de parada, menos produto de limpeza nas máquinas, menos tratamento de fluente daquele produto de limpeza que eu usei lá na estação de tratamento, eu consigo ter custos menores. Se eu tenho custos menores, eu fico mais competitivo. Se eu fico mais competitivo, eu seguro uma importação e passo a ser exportador. Eu consigo remunerar melhor o nosso produtor. Então, é um trabalho que é importante quando a gente fala na melhoria da qualidade do leite. O que a gente sempre falou como presidente do sindicato, como presidente do Conselho Leite também, é no intuito de dizer que nós somos defensores da melhoria da qualidade, mas que seja feito de forma gradativa para não escolher ninguém do processo. Toda vez que surge uma normativa nova, a gente sabe que vai excluir alguns produtores. Então, a nossa expectativa é de que a gente possa juntar todas as entidades que possam ajudar os agricultores a se adequar a essas normas, porque, primeiro, que muitas vezes o agricultor não tem acesso a esses eventos igual que está acontecendo, aconteceu hoje aqui, vai acontecer no interior. E, geralmente, precisa alguém chegar lá para ele, para orientar. Então, a nossa orientação é de que as empresas possam trabalhar no conjunto para levar essa informação, não como uma cobrança, e sim como uma forma de estimular que esse agricultor possa melhorar a sua produtividade e, com isso, ter mais renda na propriedade. Qual o desafio, então, da extensão rural agora para prestar assistência aos produtores para se adequarem a essas novas normas para a produção de leite? O trabalho da extensão rural é bastante grande nesse cenário. Primeiramente, eu acho que nós temos que contribuir para dar ciência para os produtores naquilo que está mudando em termos de normativas. Tem uma série de exigências novas, algumas que serão mais controladas a partir de agora. A partir disso, nós temos que orientar o produtor a tomar as medidas corretivas naquelas deficiências que, eventualmente, existam em cada uma das propriedades. E daí, através do nosso trabalho de extensão rural, de assistência técnica, também oportunizando o acesso dos produtores ao crédito rural, para que, quando for necessário, investimentos que qualifiquem a propriedade dele, que consigam adequar a propriedade dele ao que exige as normativas. Então, é um trabalho bastante grande. A Ematera, ela trabalha com leite em mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul, praticamente com a metade dos produtores de leite que entregam leite para a indústria. A Ematera tem alguma atuação. Então, creio que a extensão rural vai ter um papel muito importante nesse processo de esclarecimento produtor e nas orientações que ele, eventualmente, necessite para se adequar. Obrigado.